Deus só me ouviu quando eu gritei alto Agora o inimigo meu tá grilado Problema com polícia, mano, enche o saco A princesa fugiu quando eu virei saco E nesse mundo rígido eu tô por horário E se tacarem pedra eu faço um mosaico Eu vou te esperar na porta da frente Assim a hora para e a gente escapar De repente o mundo não importa pra nós mesmo Que souberamá